A safra do café deve crescer quase 8% este ano, segundo a Conab. Vale destacar que a partir de agora, o café torrado comercializado no Brasil passa a seguir um novo padrão. É mais segurança e qualidade tanto para quem produz quanto para quem toma um cafezinho. Ele está na rotina do brasileiro. Difícil começar o dia sem um cafezinho. A bebida é a segunda mais consumida no país. Perde apenas para a água. Mas como saber se o café torrado é de qualidade? Para isso, o Ministério da Agricultura criou novos padrões de classificação. Com as mudanças, vai ser possível verificar a qualidade, as condições sanitárias e a identidade do produto. O consumidor vai poder conferir na embalagem detalhes como a espécie de café, o ponto de torra e a nota de qualidade global. Agora a gente está padronizando terminologias, padronizando parâmetros. Então o café de determinada marca vai ter aquele mesmo parâmetro de outra marca, desde que esteja atendendo o padrão do Ministério da Agricultura. As indústrias têm um ano e meio para adequar as embalagens. As antigas podem continuar nos mercados até o início do ano que vem. Isso mostra que o mercado da indústria de café está atenta e querendo que todas essas determinações sejam um diferencial para o consumidor escolher o seu melhor café. Uma nova regra também prevê que os mercados que venderem café adulterado serão responsabilizados. Se por um acaso os supermercadistas oferecer produtos que não estejam dentro dessa legislação, ele a partir de agora é corresponsável por esse produto, fazendo com que exista agora do plantio, da indústria até a oferta para o consumidor uma obrigação de todos os setores. A expectativa é que a nova classificação ajude a aumentar o consumo e a exportação. Muitos países têm pedido essa chancela oficial e agora com esse padrão isso será possível.